Eu tenho lá em casa, na minha geladeira, umas fotos com os amigos. Tem uma foto minha com a P, tem foto minha com você. Tem foto lá com os amigos, entendeu? Mas é tudo foto de mimo. Pai, fui no evento e imprimi uma foto. A marca imprimiu fotos do Instagram. Ah, é, fotos do Instagram e imã de geladeira. Aí eu queria, tipo assim, ah, eu queria ter umas fotinhos, mas cara, eu vou ter um impressor em casa. E como eu sou um cara que, às vezes, tá lá vendo um anime e fala assim, o que será que o AliExpress vai me apresentar se eu abrir o aplicativo? E aí eu não posso ver Xiaomi, eu vejo o logo da Xiaomi, eu já me coço. A gente gosta da Xiaomi, né? Xiaomi, coisa boa. Eu vi isso aqui, aí eu falei, o que é isso? Fotoprinter? É uma impressorinha que imprime foto sem tinta. Você conecta com o Bluetooth? Sem tinta imprime foto. Mas com papel especial? Um papel da impressorinha. 400 reais. 400 reais. Não achei caro. Você cinca com Bluetooth, depende da qualidade que imprime a foto, porque tem instax que você paga 400 reais e é também instax, tá ligado? Então vamos descobrir se isso aqui valeu a pena ou se o Domino fez uma compra horrível. Tirando a mini portable fotoprinter, fora da casa. A título de comparação, galera, a HP comercializa um produto parecido, a gente não sabe se dá a mesma qualidade, mas que custa 1.300 reais. Então, por 400 reais, logicamente, a gente tá colocando o preço trazendo direto de fora. Vale bastante a pena, né? Se for bom. Trazendo direto de fora, vem naquela embalagenzinha da AliExpress. O cabo já fica um pouco assim porque não é USB-C. Nossa, calma aí, é 2017? É USB Playstation 4. Ó, plastiquinho, plastiquinho DJI de um jeito incrível. Tá ficando normal agora esse plástico, né? Ligou! Ele vai se encar no mesmo programa do meu aspirador, adicionar um produto. Cara, ele é bem bonitinho, né? É uma coisa minimalista, tá ligado? Load foto. Aqui, ó. Open the printer tray tailors. Isso. Ó, botamos. Fechamos. Você põe 1 por vez ou põe 10? Não, você põe 10 por vez. Mas ele vem com 5 poses. E ele tem um cartãozinho laranja que entra junto, que eu acho que é pra calibrar. Não quer, não quer funcionar. Ó, tá piscando. Calma aí, vamos fazer assim. Posso mexer um pouquinho? Deixa eu te falar, eu escaneei do manual de instrução. Vocês podem ver que é bem simples de você botar pra funcionar. Controle de energia, iluminação, sensor, tratamento de ar. Os caras fazem tudo, mano. Roteadores, aparelhos eletrônicos de cozinha, eletrodomésticos de limpeza, animal de estimação e planta. Calma, mas será que não tem que colocar no modo sincronia? Sabe quando você fica meio tipo, pô, e aí? Eu vou fazer funcionar, mano, se liga. Parece que não é esse aplicativo, tá ligado? Muito estranho. Mas é nesse aplicativo, ó, porque eu peguei do QR Code. Uhum. Pensando que era outro e foi pro mesmo aplicativo. Sabe quem vai ajudar a gente? O Google. Opa, você tem um room setup feito? Senão não aparece. Tem que criar um cômodo. Uhum. Zero comodossos. Quarto 2. Bota sala, bota sala. Vai virar quarto 2. Nem saber. Você tem dois quartos agora, parabéns. Mas não tem favorito, mas tem o quarto, entendeu? Dois comodossos agora, beleza. Na falta de um, tem dois. Criei o comodossos, ele foi, tá ligado? É que eu sou rato do Reddit, tá ligado? Porra, poderia estar escrito no manual, né? Cria um comodossos. Yemexafleca-se. É, China, é China nele. Tem que estar na China, vamos pra China. Para fazer isso aí, você tem que mudar o seu aplicativo pra China e tem que adicionar um comodossos. É aquilo, você tem que ser um cara poliglota. E tem que ser rato do Reddit pra comprar essas coisas também. Quanto tempo a gente ia demorar sabendo que tinha que mudar pra China e criar um comodossos? O meu Xiaomi robô rock, eu vou ter que se encarar ele todo de novo. Novo comodossos. Eu vou ter que se encarar ele todo de novo. Por quê? Porque eu tô no servidor da China agora, eu tenho que mandar as informações do tamanho da minha casa pros chineses. Vou imprimir essa foto aqui que tem poucas cores. Tá linda, tá linda. Pra gente ver como é que vai se sair. Tá. Tá. Job Kewi. Transferring. Laranja. É, esse aí é o calibrando. Ó, esse cartãozinho aqui, ó, ele usou pra calibrar. Que legal, pô. Não é idêntico, mas tá bacana. Tá forte a cor, né? É. Achei legal que a fotinha sai aqui assim, né? Tem uma animaçãozinha. Opa! Mas o olho do Lucas tava assim? O Lucas tá de sombra rosa, que lindo! Ele tava de maquiagem? Não, né? Cara, é um reflexo. Então, ó, dá pra ver que com rosa ele não lida tão bem, tá ligado? Mas a camisa ficou bonita, ele não lidou com roxo. Ficou boa essa foto. Ficou bonito, né? A cor da pele é muito boa. O verde tá certo. O roxo ele não pega bem. Mas o roxo ali é o reflexo do olho, ele não sabe lidar. Chega aqui, Sted, vem aqui. Vamos tirar uma foto aqui pra gente escanear. Show. Vamos imprimir. Ô, Rolandinho, vou te falar que eu gostei, mano. Essa foto é muito boa, mano. Eu tenho umas fotos nos favoritos que eu vou imprimir. Eu quero abrir uma foto de bicho depois. Eu já tinha tido uma experiência com uma impressorinha dessa há um tempo atrás. Eu achava que a foto não ficava muito... Ela ficava meio... Ficava opaca, sabe? Não tinha muita vida, muita cor. Eu achei muito coloridinho, cara. Ficou bonito, sabe? É uma impressão profissional, obviamente. É, ele se confunde com as cores, porque veja bem. Olha a minha camiseta. Aqui ela tá laranja, né? E a minha camiseta é tipo um amarelo. Mas é a cor que ela saiu na foto. Mas eu acho que pra você fazer um muralzinho de lembranças... Não, super de boa, super de boa. Tá, vou imprimir uma foto complexa agora de imprimir. Uma foto com muita coisa. Cara, você te fala que eu gostei muito. Só que a árvore que era verde ficou amarela. Mas tá bonita a foto. Ele mudou, ele mudou. Eu gostei, ele tomou uma decisão. Ele fez uma estética. Caralho, mas tá bonita essa foto, hein, tio? Mais uma foto... Pra fechar... Esse filme de impressões. Nossa, cara, eu vou passar o meu dia imprimindo fotinhas e lembranças. A minha casa não tem lembranças. A minha mãe e meu pai me deram três azulejos com umas fotos da família do ano novo de 2020. 2020? É que eu esqueci era 20 alguma coisa. Eu sei que era só 20 mesmo. Você colocar na... Dá de presente... Por exemplo, você sabe o que é isso aqui? Eu sou meio mi-sangueiro com presente, tá, galera? Mi-sangueiro? É sério, é sério. Deixa eu contar. Eu sou meio assim, tipo, eu gosto de fazer, por exemplo, eu vou dar um presente, aí eu pego, põe um negocinho, escrevo uma parada, tá ligado? Eu sou meio mi-sangueiro, então eu acho que isso aqui é muito legal. Por exemplo, você vai dar um presente, você pega uma foto que você tem junto com a pessoa, imprime, põe junto. Deve ser caro, quanto que é um pacotinho dessa porra? Vê aí no Aliexpress quanto é um pacotinho. Três cores, hein? 20, 10 ou 50? 50, 155. 155 reais. 3 reais e 10 cada foto. Olha, o máximo de pose por cartucho é 10. O de 5 é o que vem com ela, mas é de 10 em 10. Olha, esse aqui eu comprei separado a mini. Olha, toda vez que você troca ele faz esse calibre. Eu acho que é pra contar justamente o número de poses mesmo. Olha uma foto pra imprimir que você acha que vai desafiar ela. Então, essa é bem desafiadora. Bota essa. É uma foto que eu tô com uma luz azul de um lado e vermelha do outro e não tem um balanço de branco, né? Não tem um... Olha como ficou uma merda. Um lixo. Eles não tem um grande, um espectro muito grande pra trabalhar. Então, eles dão prioridade pra isso aqui, cor de pele. Eles não dão prioridade pras matrizes de cor assim, mais no máximo do espectro, tá ligado? Tipo, azul forte. Ninguém imprime um bagulho que é azul, 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 vermelho, vermelho, vermelho. Imprime foto de gente e esses tons de pele. Então, ela deve estar calibrada pra saber lidar muito melhor com os cenários mais reais. Muito menos pra um negócio tipo isso aqui, tá vendo? Eu tô achando tão fofinho as nossas fotos aqui na mesa. Eu também, mano. Olha o despojamento das fotos que estão na mesa. Arte. É artíssimo. Se você quer fotos com uma resolução absurda, a melhor impressão do planeta, você não vai curtir. Agora, se você é um miçangueiro safado, que é só pendurar umas fotos, fazer um mural, fazer um varalzinho de... Porra, varalzinho. De... Eu gostei muito. As fotos que são impressão de pessoa, pele e tal, saem muito bem. Lógico, dadas as devidas proporções, né? Negócio pequenininho, portátil e tal. Pra imprimir coisas de cores muito variadas e tal, não é o caso. É mais pra imprimir fotos de gente. E as fotos que a gente imprimiu aqui dos amigos só saíram muito legais, ó. É uma lembrança muito bacana, mano. Eu achei bem legal. Eu adorei. Você quer fotinhos agora? Tô imprimindo. Cinco cada.